Tanto na Jovem Pan como na RedeTV, além da minha própria live Tudo Consta, eu já tive que entrevistar muita gente, muita autoridade, inclusive gente de quem eu discordo totalmente. Eu já entrevistei ministro do Supremo, governador, senador, prefeito, com posturas que considero absolutamente condenáveis. Em minhas perguntas eu procurei extrair respostas objetivas sobre temas específicos, polêmicos, tirando o entrevistado da zona de conforto. Mas sempre mantive a educação, o respeito, lembrando também quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, ou seja, o meu papel é jogar a pergunta e deixar o outro desenvolver a sua linha de raciocínio, por mais que eu discorde dela. É difícil, porém, levar uma entrevista adiante quando alguém quer só lacrar em cima do entrevistado. Se o objetivo não é obter respostas sobre determinados assuntos, mas sim expor o entrevistado ao ridículo perante uma patota, tentar desqualificá-lo ou tirá-lo do sério para jogar para a sua plateia, então não haverá uma entrevista, e sim um espetáculo politiqueiro patético de péssima qualidade. Não dá para confundir jornalismo, que tira os entrevistados poderosos da zona de conforto, com pura lacração, oportunismo e tremenda falta de educação, que coloca, inclusive, a casa que recebe o entrevistado numa situação delicada de baita constrangimento. Além disso, há um mínimo de liturgia do cargo que se exige ao tratar com autoridades. Mesmo que se trate de alguém informal, como o presidente Bolsonaro, por exemplo, mesmo que se trate de um programa informal, com uma pegada mais escrachada, para tudo há limite ou deveria haver. Eu não trataria um governador, por exemplo, como cara numa entrevista. Jamais. É preciso apontar ainda o duplo padrão. A lacrosfera aplaude se um dos seus conseguir tirar Bolsonaro, por exemplo, do sério, promovendo um barraco no lugar de uma entrevista. E ainda tenta justificar que foi apenas jornalismo, fazendo perguntas difíceis. Mas o mesmo tratamento nunca seria concedido ao entrevistador que agisse da mesma forma com um ministro do Supremo. Aliás, sabemos o que aconteceria nesse caso. O jornalista em questão seria chamado de blogueiro bolsonarista. Se ele tivesse uma fonte, ela seria chamada de espiã. E ele estaria com um mandado de prisão e até extradição por atacar uma instituição democrática, né? Um peso, duas medidas. A esquerda, incluindo a tucana, não liga a mínima para princípios. Por fim, vale notar a diferença da reação. Bolsonaro simplesmente se retira ao ver o jogo sujo e o barraco criado. Lula, quando é chamado de bebum por um jornalista gringo do New York Times, tentou expulsá-lo do país. E Dória, ao ver um jornalista levantados, incômodos ao ar, ligou para a emissora e entrou ao vivo para tentar desqualificar o jornalista, pedindo, inclusive, a sua cabeça e o rotulando de negacionista, vassalo de Bolsonaro. O jornalista era eu, mas eu não recebi a solidariedade e o apoio dos meus queridos pares por tirar uma autoridade poderosa da zona de conforto. Ao contrário, esses jornalistas todos, que hoje saem em defesa do moleque lacrador, ficaram caladinhos, mesmo sabendo da pressão que o tal governador faz em cima de vários veículos de comunicação, para que retirem o microfone dos seus críticos e desafetos.